Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui para trazer uma dica para você que é dono do Xbox One. Vou explicar para você, tintim por tintim, por que que vale muito a pena você ter uma assinatura aí da Xbox Live. Você vai ter jogo de graça, acesso a jogos online, cara. Então, cara, é show de bola, é muita coisa, vale muito a pena mesmo. É isso aí, vamos lá, vamos ver como é que faz para você ter acesso e quais são os benefícios. Então galera, estamos aqui no Xbox, estamos aqui no meu Xbox One. A gente vai dar uma olhada aqui, tá vendo? O Xbox é um pouco mais direto nesse caso. Ele tem aqui uma aba, logo que você inicia, pode ver, eu não estou logado nem nada. Ele tem aqui, ó, vantagens do Gold, né? A gente já começa aqui mostrando para vocês os valores, tá? Já tem aqui, ó, Xbox Live Gold é um mês por R$29,00. E se você clicar, dá para você assinar 3 meses ou 12 meses, e aqui estão os valores, né? Eu sempre aconselho, igual eu falei lá no vídeo da PSN, da PS Plus, para você assinar de 12 meses, sempre vale mais a pena. Se você fizer a conta aí, você vai ver que o valor fica muito mais barato. Acho que vale muito mais a pena essa opção, beleza? Mas outra coisa que ele já mostra aqui é que os 3 jogos que você ganha por mês aí, tá? Eu só vou dar uma avisada para vocês que não são só 3 jogos, tá? São 4 jogos, porque um desses 3, geralmente, no meio do mês, muda, tá? E é sempre assim, tá? 2 jogos do Xbox One aqui, tá? Que são jogos que são da plataforma Xbox One. E um, como você pode ver aqui, um sempre retrocompatível, tá? Que agora o Xbox One, para quem não sabe, tem a retrocompatibilidade. Que você pode jogar jogos antigos lá do Xbox 360 no seu Xbox One. Depois nós temos aqui embaixo outro ótimo negócio que você pode fazer, que são descontos em jogos. Pode ver que não é pouco, né? O Elder Scrolls aqui, o Skyrim Remastered lá, foi de R$90,00 para R$45,00. Halo baixou R$70,00. Unravel baixou R$60,00. Pode ver que são descontos bem grandes. Olha o The Surge, R$189,00 para R$47,00, cara. São descontos altos, né? R$70,00, R$60,00. Esse aqui R$140,00 quase, R$142,00. Então, é bastante coisa, são descontos bem altos. E se você for ver aqui, por exemplo, só no The Surge aqui, R$142,00 já é o ano inteiro que você pagou aqui praticamente, tá? Falta aí R$7,00 de diferença que você já vai ter economizado, né? Então, você tá vendo aí que ficar bem elas por elas tem bastante vantagem em você ter aí essa Live Gold. Então, é isso aí. Jogos de graça é sempre bom, né? Não precisa falar outra coisa aqui, então, né? Você já sabe, né? Mas é isso aí. Hoje era isso que a gente tinha para trazer aqui no canal do JV Games. Não esqueça aqui de se inscrever para você não perder outras dicas. E também, não esqueça de assistir os outros vídeos que a gente traz aqui direto no canal do JV Games. Também, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e deixar aquele joinha maroto aqui para ajudar a gente na divulgação do vídeo. No mais, eu vou ficando por aqui. Comentem aí embaixo outras dicas que vocês querem ver aqui no canal. Um abraço para todo mundo e também um beijo.